Olá galera, aqui é a Rei, eu vim fazer mais um game assustador pra vocês, gente, Granny palhaço, é isso mesmo, vocês amaram, eu amei também, tudo bem que eu quase não consegui jogar, né gente, mas a Granny virou palhaço no capítulo 2 e ela tá um palhaço muito, eu não sei se é engraçado, eu não sei se é assustador, ai meu Deus, tô perdida! Eu já vou deixando de palavra secreta, palhaço, belezinha? E as primeiras pessoas a comentarem palhaço vão ganhar um belo coração, mas tem que deixar também o que? O que? O likezão, meu povão, deixou aí o likezão? Comenta o palhaço? Então, bora pro game! Gente, eu não sei o que que acontece, que aqui no capítulo 2 da Granny palhaço, ela simplesmente não ouve quando a gente faz aquele barulho pra eles descerem, então vamos dar uma descidinha aqui, ó, só pra gente ver como é que tá o mod, olha só galera, tá todo, todo, já sei o que que eu vou fazer, vou pegar esse fusível, o barulho da gente tacar as coisas não é possível, eles têm que ouvir, vou tacar aqui dentro, pra eles virem aqui pra dentro. E vou pra cá, que agora a gente fez barulho, né gente? Eles têm que descer, né? Vamos ver. Vamos ver! Ah! Da onde ela veio, gente? Minha nossa senhora do céu, que coisa mais assustadora da vida! Alguém viu da onde ela veio? Ela desceu voando? A Granny palhaço tem asas? Gente, eu não saí. Gente, eu tremi, o celular foi quase na parede. Quem tacou o celular aí na parede? Quem tava, sei lá, bebendo alguma coisa com espinho? Gente do céu, minha nossa senhora do céu. Ué, não dá pra pegar? Dá. Eu vou pegar o fusível, galera, e vou fazer o mesmo esquema. Porque não é possível, cadê ela? Ó, tem ninguém aqui embaixo, galera. Vou dropar, hein? Dropei, dropei. Vamos ver se ela vai descer muito rápido. Vamos ver, vamos ver. Ó, ó, ó. Dropei. Ninguém desceu, galera. Daquela vez, ela, tipo, simplesmente se teletransportou pra cá. Ah, tá descendo, tá descendo. Olha lá, olha lá como ela tá, galera. O véio eu não vi, hein? O véio eu não vi, então vou vir. Ai, meu Deus, eu tô com medo do véio. Gente, minha tática pra eu não me lascar... Ah! Já se lascou. Minha nossa senhora. Gente do céu, o que que tá acontecendo nessa lasqueira de A3? Eu não consegui nem me mexer ainda. Eu acho que eu vou ter que esperar o véio descer, gente. Quando eu tacar o fusível. Pra mim, o pior Granny é o Granny 2. Porque é muito difícil se movimentar pela casa, galera. Pra mim, não tem igual. O pior Granny é o Granny 2. Já falei isso aqui pra vocês, que eu acho... Vamo, vamo, vamo. Vem, vem, vem. Ei, mamis. Será que a véia tá descendo? Ó, vamo ver. Eu espero que o véio desça junto, porque senão a gente se lascou. Ó, tá vindo a véia. Não, tá vindo não. Ah, lasqueira. Será que ela não ouviu? Ih, gente. Tá lascada, hein? Como é que eu vou sair daqui, carambolas? Não tô vendo a véia. Não tô vendo... Ah, tá vindo. Tá vindo. O véio só. Tá vindo bem devagar. Ah! Ele veio pra cá. Por que, véio? Não faça isso. Meu Deus. Meu Deus. Ah, minha Nossa Senhora. Eu não posso dar de cara com a véia. Por favor. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Beleza, beleza, beleza. Galera, vamo me esconder embaixo da cama? Dá? Dá. Foi. Era aqui que eu queria chegar. Porque aqui normalmente fica a arma, né? Então, se a gente conseguir pegar a arma, pelo menos, a gente tem uma pequena chance de vencer a Granny Palhaço. Agora, do que que o véio tá vestido, gente? Ele tá vestido de festa rave, né, gente? Sei lá. A véia tá de palhaço, mas o véio eu não sei do que que ele tá, não. Então, fechei aqui a porta. E vamo ver se, por um acaso, a arma está aqui. Se a arma não tiver aqui, a gente se lascou. Não vai conseguir nem ver direito. Eu acho que não vai tá, gente. Ah, lasqueira. Onde tá essa arma, galera? Agora a gente se lascou. Tem alguma coisa aqui? Não. A gente não vai conseguir fazer nada. E agora, mamãezinha, socorrinho. Eu não sei se eu caio aqui pra gente ir pro... Vamo tentar ver. Ó, fiz o barulho lá embaixo, então derre... Ah, agora me lasquei. Me lasquei, me lasquei, me lasquei. Que que é isso aqui, gente? Tá muito diferente. Eu vou tentar vir pra cá, ó. Ai! Vai, 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 vai. A Granny, a Granny, a Granny palhaço, mamis. Mamis. Sobe, 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 sobe. Minha gente, gentinha, eu não sei nem pra onde vou. Aqui é trancado. Aqui, aqui. Aqui. Ih, me lasquei. Me prendi. Me prendi. Ai, minha nossa senhora. Vai, embaixo da cama. Foi. Beleza, gente. Eu não tô ouvindo a música, não. Vou tentar aumentar um tico. Ó, ó. Eu ouvi ela falando. Você quer brincar de esconde, esconde? Só que eu acho que tá sem música, hein, galera. Eu acho que tá só os sons da Granny mesmo. Beleza. Gente, realmente, agora eu tô sem, sem, assim, sem rumo, tá ligado, gente? Eu não sei o que que eu vou fazer, porque o que eu preciso muito era achar a arma, galera. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Aqui tem, o que que é isso, galera? É o manual do helicóptero. Pronto, já peguei. Agora eu já sei pilotar um helicóptero. O que que é isso aqui no chão? Pedaço de pintura. Tudo bem. Eu quero ver, gente. Pra onde a gente vai? Por quê? Tá lascada. Eu preciso... Não, 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 não. Vovozinho. Meu Deus, meu Deus. Vai, entra. Ih, ela me viu. Lascou. Lascou muito. Olha essa Granny palhaço, gente. Ah, minha Nossa Senhora do Céu, Renatinha Games. Como é que você vai fazer? Gente, onde é que tá essa arma? Porque eu... Ah, deve tá lá embaixo. Deve tá no primeiro andar. Eu já sei onde vai tá. Agora é eu conseguir chegar aonde eu acho que tá. Eu acho que tá numa salinha, galera. Ali no primeiro andar. Então vamos tentar chamar a Granny palhaço pra cá, ó. Vou pegar. Vamos tentar fazer o mesmo esquema, beleza, galera? E vamos ver se ele vai funcionar. Taquei, taquei, taquei. Vamos, 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 vamos. Mamãe, mamãe. Vai, vai, vai. Vamos ver, galera, se a gente vai conseguir levar a Granny e o Grandpa pra lá pra gente conseguir subir. Ó, Granny. Gente, ela tá muito topzera de palhaço. O Grandpa não tá vindo, então eu vou ter que ir. Tá muito escuro. Eu acho que é aqui, ó. Vamos ver. Eu acho que tá aqui, galera. Deixa eu fechar a porta aqui. Eu acho que pode tá aqui, ó. Vamos ver. Né, Deca. Ah, não acredito. Não vai tá aqui, gente. Plug. O plug é no barco, gente. Agora eu não lembro. Eu acho que é. Vou levar o plug pro barco. Não tem muito o que fazer. E aqui. Ih. Agora lascou. Agora lascou. Vou ter que sair daqui. Ai, meu. Ai, gente. Eu tô jogando igual uma noob. Gente, já peço desculpa aí pra quem tiver chegando e pros inscritos que já estão acostumados. Já estão acostumados, né, gente? Granny 3 eu consigo jogar de boa. Granny 1 eu consigo jogar de boa. Agora o Granny 2. Eu não sei o que que acontece, não. Eu não tô acostumada. Não dá certo. Eu sempre me lasco. Não consegui nem mostrar o mod direito aí pra vocês, mas a gente ainda tem uma vida. Vai que, né? Ó, vou jogar o fusível. E vamos ver se a Granny vai aparecer por aqui, gente. Granny-aço, né? Que é a Granny palhaço. Ou Palhane. Palhane. Eita, a Renatinha não tá conseguindo nem juntar os nomes. O chip da Granny com o palhaço. Imagina jogar. Vamos ver se... Gente, o véio, ele deu uma sumida no jogo. Né? Cadê o véio? Não fala não, Renatinha, aqui atrás. Se você falhar, ele vai vir. Gente, eu vou ter que ir lá de novo. Porque eu acho que ele não tá vindo. Nem ela. Nem ela. É, quer dizer. Ela ouve as coisas quando ela quer, né, gente? Porque eu taquei o fusível aqui. Peguei. Vamos lá, bem devagarzinho. Ah, já sei. Se eu tacar lá embaixo, a gente vai ter mais tempo pra fazer as coisas. Então, eu vou tacar pra cá, ó. Vai, vai, vai. Gente, taquei lá no barco. Pra gente ter mais tempo pra subir e fazer as coisas. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se a tática vai dar certo, né? Tá lá, 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 lá. Tá indo, hein? Vamos ver se... Ela vai descer. Vamos ver. O véio não veio. O véio não veio. Então, a gente vai. Vai, 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 vai. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Né, Decas? Vamos, vamos, vamos. Vai, 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 vai. Vai, de repente aqui. Vai. Pela asqueira. Quero entrar, quero entrar. Me deixa entrar. Pronto, pronto, pronto. Gente. Aqui tem a arma, mas a gente não tem a chave pra abrir. Eu não sei onde tá aquela arma de choque. Ah, será que tá ali, galera? Será? Ai, meu Deus, o véio, o véio, o véio, o véio, o véio, o véio. Ai, meu não, senhora do céu, gente. A Granny palhaça, o véio, tá todo mundo aqui. Parece festa. Minha no... Ai! Que susto, que susto, que susto, que susto. Gente, ela tá muito assustadora de palhaço. Eu tenho que conseguir subir pro terceiro andar. Eu tenho que conseguir subir pro terceiro andar, galera. Tem terceiro andar? Nem sei. Olha como joga mal Granny 2, gente. Minha nossa senhora. Olha, ela tá ali, tá vendo, gente? Ela tá boladona. Vamos ver. Deixa eu pensar aqui pra onde eu vou. Ela foi pra lá. Não tô vendo o véio. Eu vou aqui pra fora. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vou entrar aqui, vou entrar aqui. Que isso, gente? Cliquei num coiso. Sai. Vai, vai. Eita, lasqueira, lasqueira, lasqueirão. Tem nada por aqui, gente. Tem nada, 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 nada. E agora, galera? Onde tá essa arma, galera? Olha, tá tudo colorido ali na parte da aranha. Olha isso, galera. Tá tudo colorido. E aí... Deixa eu ver aqui, gente. Como é que eu vou fazer? Vamos ver como é que eu vou fazer, galera. Aqui, então, a gente já... Ah! Não veio! Não, 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 não veio. Não veio. Veio! Veio, veioão! Veio, veioão! Veio, veioão! Cadê ele, gente? Olha ele aqui, cara! Olha o véio! Sai daí, véio! Vai se lascar. Vou pegar tua chave, hein? Vou pegar tua chave, hein? Vou pegar tua chave, véio? Se ficar parado aí... Gente, dá pra... Quase pra pegar a chave do véio, gente. Só que o véio não sai dali. Sai, véio! Gente do céu! O véio ficou encrencado agora ali. Pronto, véio. Já foi embora, ó. Tchau. Pega teu rumo, véio! Vai pro circo! Ah, meu Deus do céu, gente. Tá difícil tá lascado, hein? Acho que eu não vou vencer essa grande palhaça, não. Muito menos matar ela, gente. Cadê? Eu acho que o véio foi embora. Acho que o véio desistiu. Desistiu, desistiu. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que a gente acha por aqui. A aranha ali. Eu tinha que achar a arma, né, galera? Pra gente conseguir se movimentar. Ai, meu Deus, a véia! Ai, agora que eu vi... Eu não tinha visto ela ali, galera. Não acredito. Minha nossa senhorinha, mamãezinha socorrima. Pelo menos eu consegui mostrar um pouco mais o mod aí pra vocês. Galera, deixa aí muito like. Porque dá muito trabalho trazer esses mods topzeras aí pra vocês. Se inscreve no canal, ativa o sininho e... Nos vemos no próximo game. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.